Música Gotubashi, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais, salve seu trancarroa das almas. Salve, salve o diabo e nada mais, 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 salve seu trancarroa das almas. Vem vigiar, o inimigo está invadindo a ponteira do curral, põe a mão na sua sabeixo. Vem guerrear, bote o inimigo pra fora para nunca mais voltar. Bote o inimigo pra fora, para nunca mais voltar Tava dormindo na beira do mar Tava dormindo na beira do mar Quando as almas me chamou pra trabalhar Quando as almas me chamou pra trabalhar Acorda, tranca ruas, vem vigiar Acorda, tranca ruas, vem vigiar O inimigo está invadindo a ponteira do curral Põe a mão na sua, Zabexu, vem guerrear Põe a mão na sua, Zabexu, vem guerrear Laruexu Disseram Oi, me disseram que a minha casa ia cair Oi, me disseram que a minha casa ia cair Mas ela é madeira que não dá cupim Mas ela é madeira que não dá cupim Oi, me disseram que a minha casa ia cair Oi, me disseram que a minha casa ia cair Mas ela é madeira que não dá cupim Larueixo, coba coba Salve seu tranca rua das almas Salve sua força, salve sua banda Um forte abraço a todos E salve a força dos nós ancestrais Larueixo, eixo é mojuba